Fala molecada, geração gamer na parada, chegando com mais um investindo 3 bilhões de reais E infelizmente o Bahia foi rebaixado aí na última temporada Mas estamos aqui pra injetar essa grana toda no tricolor baiano O objetivo é claro e reto, temos duas temporadas A primeira pra subir pra série A e conseguir através da Copa do Brasil a vaga pra Libertadores E na segunda temporada vamos buscar vencer a série A, vencer a Libertadores e jogaremos o Mundial de Clubes Claro, o time chegue lá Pra isso tudo, Rogério Senne foi convocado A torcida já tá com o pé atrás, mano Rogério não é um bom técnico pra ser bem sincero atualmente Mas treinando Fortaleza ele conseguiu muitas coisas boas E agora vai tentar com outro time nordestino Já aproveita pra se inscrever, pra ativar o sininho, pra me seguir no Instagram E pra todo mundo que curte o Investindo, detona o botão no like E se você torce pra outro time e talvez não saiba Confira a playlist Investindo 3 Bilhões do canal Provavelmente eu já fiz com o seu clube do coração Direto e reto, temos 43 bilhões de orçamento de transferência e salário Mas é claro que 40 bilhões é da nossa patrocinadora Só vamos gastar os 3 Bilhões mesmo A escalação do Bahia é super ofensiva e a gente vai tentar isso diferente de todos os experimentos Tentaremos contratar pra jogar com 4 atacantes Um ponto esquerda, um direita e dois centro-avantes Além, é claro, de buscar o meio campo, os laterais, os zagueiros e um goleiro Isso na primeira pra subir pra Série A E na Série A vamos buscar outros super reforços Ainda mais de peso Primeira coisa é dispensar os jogadores aí com overall baixíssimo E deixar apenas alguns pra compor o elenco no banco de reservas Nessa primeira temporada vamos visar só jogadores do futebol brasileiro E só na outra temporada que a gente busca sul-americanos E quem sabe algum outro aí do futebol europeu O primeiro de todos é o Hulk pra jogar tanto de centro-avante como de ponta-direita Vamos oferecer um valor de 17 milhões Ele é barato devido à idade Pra jogar de ponta-esquerda temos o Bruno Henrique 81 de over também pela idade A gente tá visando isso e ele quer jogar no nosso time Mas mesmo assim a gente tá dando salário Na ponta-direita temos o Arthur, 22 anos de idade Jogador zaço do Red Bull Bragantino A multa é de 28 milhões apenas Ele tá favorável em assinar Mas vamos dar 2 anos de contrato e um pouco mais de salário O Talisca pode ser uma boa né mano Se eu não me engano ele foi revelado pelo Bahia Vamos tentá-lo também De repente a gente deixa o Arthur pra próxima E vamos oferecer 8 milhões de salário Porque ele quer jogar no Bahia Buscando mais um atacante Vamos de Caio Jorge Repatria ele pro futebol brasileiro Que ele não tá bem na Juve E não se entrosou com os caras E ele quer sim voltar ao nosso futebol Vamos oferecer 46 milhões Não precisa dar bônus de nada E 2 anos de contrato Todos eles aceitaram A gente tá fechando Mas o Arthur eu vou deixar pra lá Porque a gente vai pegar o ponta-direita O Talisca né Jogou no Bahia Merece uma moral O Hulk já chegou e tá falando Eu vou meter mais gol do que quando eu joguei no Galo O objetivo de agora é buscar um jogador Um goleiro brasileiro E temos aí o Santos do Furacão 79 de over Na próxima janela a gente busca um outro super goleiro 7 milhões apenas tá barato Mas vamos fazer o seguinte cara Vamos buscar o Neto que é do Barcelona E que é reserva Ele tá valendo mais Mas é um grande jogador E quer jogar sim no Bahia Pra fechar nossa defesa O Thiago Silva já tá querendo voltar ao futebol brasileiro pela idade Vamos pagar a multa de 16 milhões Ele não quer jogar no Bahia Quer jogar no Fluminense Mas a gente dá muito salário Muito bônus de atuação De vitória E cláusula de não tomar gols Pra fechar essa defesa com ele O Diego Carlos Brasileiro 27 anos 82 de over Tá no Sevilha Vale muito É um jogador mais caro até agora Mas a gente tem que gastar essa grana né Então vamos mandar 245 milhões por ele E tudo de bônus pro cara topar Só que eu fui muito burro cara Eu vou fechar aqui com Felipe Augusto 83 de over Porque mano O outro zagueiro Aumentei a taxa de rescisão E acabei desagradando ele Viajei literalmente Para a lateral esquerda Alex Telles Tá no Manchester United 28 anos Tá caro hein Os laterais aqui estão puxados Então deixa ele pra próxima Guilherme Arana Tá de empréstimo A gente não consegue comprá-lo Vamos repatriar o Marcelo aí Junto ao Real Madrid 82 de over também 52 de multa E ele quer jogar no Bahia Mais curioso que o Diego Carlos topou mano Mas ele tá muito mais caro que o Felipe Augusto Que inclusive tem mais um ponto de over Então vamos fechar com o Felipe E o Thiago Silva aí pra defesa E o lateral esquerdo da vez É o Marcelo mesmo Junto com o goleiro Neto Contratando todos eles Temos ainda 2 bilhões e meio nos caixas Thiago Silva prometeu que ia voltar Ao futebol brasileiro Pra jogar no tricolor Só que ele não avisou Que era o tricolor baiano Vamos gastar uma grana pesada Agora o melhor lateral brasileiro Direito com o over 79 é o Emerson E ele vale 109 milhões Não quer jogar no futebol nosso Mas vamos dar 10 milhões de salário Muito bônus de atuação de vitória E é claro A cláusula de não tomar gols Só jogaremos com 2 jogadores no meio campo Um volante e um meia atacante Então vamos de meia atacante Lucas Paquetá junto ao Lyon Cara, mano Vai ser negócio de louco Vai ser uma grana pesada aí Pra ele evoluir e jogar a Libertadores com a gente Vamos dar mais um pouco de salário Porque a gente aumentou pra 2 anos de contrato Pra jogar de volante ou meia de ligação Também estamos aqui no Lyon Com o Bruno Guimarães Ex-furacão 81 de over 139 milhões a multa Vamos dar um salário alto Porque ele não quer vir jogar Então dá bônus de atuação também De gol e de vitória Eu acho que ele vai topar Time montado Então fechamos com os três E sobrou ainda 2 bilhões e 100 milhões E esse é o time, mano Está todo mundo montado Vamos jogar com dois centro-avantes Um ponta-direita, um esquerda, um meia atacante Um de ligação Dois laterais, esquerda e direita Dois zagueiros e um goleiro E só temos 73 de espírito de equipe Mas contratamos o Thiago Silva Pra isso, ó Abraçadeira de capitão com ele 86 agora Ninguém vai nos segurar Começamos a Copa do Brasil Atropelando o Esporte 4x0 Fora o baile No segundo jogo Mais quatro gols 8x1 no agregado Ninguém vai nos parar É o que a gente pensa Agora vamos encarar o Fluminense Duas partidas jogadas 6x2 no agregado Passamos pras quartas de final Bora pegar o time do Cruzeiro Fatiamos os caras 5x0 Estamos nas semifinais agora Pra encarar o time do Internacional O time ficou muito forte 8x2 pra cima deles Decisão contra o São Paulo E se vencermos Carimbamos a vaga pra Libertadores E bora ver 3x0 na decisão Estamos na Libertadores Da América E agora o foco É no Brasileiro Série B Bora subir O Rogério Ceni Já tá dando entrevista Dizendo, mano Eu só sou bom Pra treinar time nordestino Bota outro time aí Carioca, paulista Eu vou afundar E a artilharia da Copa do Brasil Ficou com dois jogadores aí Do Bahia Bruno Henrique 10 Hulk 9 Nas assistências O Bruno Guimarães Disparadaço Com 10 passes pra gol E o craque do torneio Foi o Hulk Junto com o Rogério Ceni O melhor treinador Próximos de fazer A melhor campanha Da história da Série B 10 jogos até aqui 10 vitórias Disparados aí na frente Com o Grêmio em segundo Primeiro turno acabou Vencemos o Sampaio 1x0 E temos 19 vitórias Em 19 jogos Ninguém para o Bahia Nessa Série B 30ª rodada Vamos encarar o Grêmio Em caso de vitória Já somos campeões Com 8 rodadas De antecedência Então só vamos E bora ver o resultado 1x0 Pra cima do Grêmio O Bahia Tá na Série A De volta O Grêmio Tá em segundo Cruzeiro em terceiro Brusque e Vasco Disputando Além da Chapecoense Grêmio Novo Horizontino Esporte Tá todo mundo Temos mais 8 rodadas Pro fim Terminou o campeonato A melhor campanha Da história 91 gols feitos Gol de saldo 13 78 Sofremos 13 gols Temos 38 vitórias 0 empate 0 derrotas 114 pontos Caíram pra Série C Vila Nova Londrina Criciúme Tombense E subiram O Bahia O Grêmio Cruzeiro E o Vasco Da Gama Seleção do campeonato Recheada de baianos Hulk Bruno Guimarães Thiago Silva Felipe Augusto E o goleiro Neto E a artilharia da Série B Ficou com o Hulk 23 gols Caio Jorge 22 Bruno Henrique 19 Passes pra gol Bruno Guimarães 23 Disparadaço Marcelo 14 E o Anderson Talisca Com 13 O craque do torneio Foi o capitão Thiago Silva E o Rogério Senne O melhor treinador Já estamos revisionando Aí com a diretoria A temporada É claro que eles estão Muito satisfeitos E gastamos Só 900 milhões Dos 3 bilhões Bora pra próxima temporada Conferindo agora Os times que caíram Atlético Goianiense O Goiás O Fortaleza E o Coritiba Não queremos gastar Os 3 bilhões Mano O time tá muito bem Entrosado Já com 90 De espírito de equipe Mas vamos buscar Um ponto à esquerda Já que o Bruno Henrique Tá caindo em overall E vamos ver De repente Uma outra opção Pra centroavante Ao lado do Hulk Ou do Caio Jorge Porque o Hulk Também tá caindo Vamos aí no Benfica Buscar o Everton Cebolinha Não estamos apelando Até agora Mas talvez Na próxima janela Do meio Dessa nova temporada A gente busca Um cracaço de bola Do futebol mundial Pra valer os 3 milhões Mas não quer dizer Que a gente precise Gastar toda essa grana Se o time estiver Jogando bem Vamos aproveitar E buscar um cara experiente Tá caindo em overall Mas ainda tem muito É o Edinson Cavani Já foi pretendido Pelo Grêmio E tem outros times brasileiros Que tentam contratar ele Toda a temporada Vamos dar Dois anos de contrato Um salário De 25 milhões Fechamos com os dois Os dois aceitaram E sobrou 1 bilhão E 800 milhões Agora na próxima janela A gente contrata Se o time for bem Se estiver indo mal A gente ainda busca Mais nessa janela Olha o Cavani chegando Mano Tá até com um corte Ali no rosto Machucou Deve ter saído Na porrada Com o Luisito Soares Teremos que mesclar Muito aí no ataque O Cavani tá veterano Vamos deixar então O Hulk no banco Pra ele mesclar Com o jovem Caio Jorge Qualquer coisa A gente faz Vai alterando Automático E também Os jogadores Que se machucarem E o BH Vai pro banco Começando agora Libertadores da América Tiago Silva E Rogério Senne Dando entrevista O jogo é contra O Boca Juniors Não tem Pra ninguém Tem ou tem Bahia 4x0 No La Bombonera No grupo que tem O The Strongers E também O Universitário Grande final Da Copa do Brasil Perdemos o primeiro jogo Por 1x0 Vencemos o segundo Por 2x1 A primeira derrota Do Bahia Nesse experimento Mas ainda Viramos E conquistamos O bicampeonato Da Copa do Brasil Copa do Brasil Que teve O Everton Cebolinha Como artilheiro Com 6 gols E o Talisca Com 5 Nos títulos Individuais O Cavani Foi eleito Crack da temporada As assistências Ficou com Valdívia E o Senne Mais uma vez O melhor técnico Pra fechar agora A fase de grupos Da Libertadores 4x1 No Boca 100% Nesse grupo Avançamos ao lado Do Boca Juniors Estamos aí Nas oitavas Os outros times Estão aparecendo Na sua tela Quem quiser ver Com calma É só colocar No pause Brasileirão Série A Tá bombando Vencemos o Fluminense No Maraca E seguimos 100% Com 10 jogos 30 pontos Ninguém Tira ponto Do Bahia Seja na Série B Ou na Série A Só o Palmeiras Aí na Copa do Brasil A última janela Abriu Mano A última janela Do experimento Mas eu vou ser sincero Com vocês O time não Tá perdendo ponto Tá jogando muito É melhor Nem contratar Ninguém Por enquanto E quem sabe Mano Fechar esse elenco Mesmo Gastando apenas 1,2 bilhões Dos três Que a gente tinha No caixa Melhor dizendo Vamos buscar um lateral Guilherme Arana Agora voltou Para o Sevilha 24 anos 82 de over Aí a gente consegue Contratá-lo E ele tá Num valor muito baixo Vamos meter aí 15 milhões de salário Bônus de tudo Quanto é tipo Porque o Marcelo Nosso titular Caiu para 80 De over Ele pediu mais um pouco De grana Mas ainda sobrou 1,8 bilhões Nos nossos cofres É a última Contratação Por enquanto Só se der Algum problema Aí mano E algum jogador Se machucar E a gente Começar a perder No campeonato Tá aí ó O Arana Tá chegando então O Marcelo Vai pro banco A gente tem o Marcelo Tem o Hulk Tem o Bruno Henrique Tem o Rodriguinho O Gilberto Várias grandes opções Aí no banco E esse 1,8 bilhão Que tá sobrando A gente paga as dívidas Do Bahia E investe Na infraestrutura Do time Seja aí num CT novo Seja num novo estádio Ou qualquer outra coisa Detalhe que o time Fica mais forte ainda Mano Tava com 92 O Marcelo Indo pro banco O Arana De titular Vai pra 97 De espírito de equipe Oitavas de final Da Libertadores Tudo ou nada Contra o Galo 3 a 0 2 no primeiro 1 no segundo Estamos nas quartas De final O Brasileiro Terminou o primeiro turno 19 vitórias Não perdemos Um ponto Sequer na B E também na Série A Perdemos a primeira No campeonato Pro vice-líder Inter 1 a 0 Mano O primeiro Os primeiros Três pontos aí Que perdemos No campeonato Quartas de final Da Libertadores Pegamos Mamatinha 9 a 1 No agregado Pra cima Do time Uruguaio Do Montevideo Estamos Nas semifinais Preparados Pra conquistar A Série A Também Rogério Ceni Dando entrevista Nove partidas De antecedência Em caso De vitória Agora E ele E ele E ele Tá elogiando Pra caramba O Cavani Então Vamos ver O que vai dar Mano É agora ou nunca 4 a 2 Pra cima Do tricolor Paulista Trigésima rodada Já somos Campeões Brasileiros Vencemos Tudo até agora Duas copas Do Brasil Uma Série B Uma Série A E estamos Bem na Libertadores Drama Na Libertadores Primeiro jogo Só 1 a 0 Segundo Da semifinais 3 a 1 Pra cima Do furacão 4 a 1 No agregado Decisão Contra o atual Campeão Palmeiras Tomamos 3 a 0 Do Corinthians Aí no campeonato Brasileiro A segunda derrota Time preocupando Além de duas derrotas Empatamos com o Galo E agora Com o finalista O adversário Da Libertadores O Palmeiras Dois empates Duas derrotas O time Começou a cair De rendimento Onde não podia mais Perdemos Do Vasco Por 2 a 0 Que isso 5 rodadas 5 jogos Aí sem vitória O Bahia Tá despencando E agora Tem a final Da Libertadores Aqui não tem Resete Papai A gente vai simular E é claro Vocês sabem Caso o time Chegue a final Do Mundial A gente joga Tem entrevista O Rodalega Tá como capitão Deve ser esse o fator Mano O Thiago Silva Se lesionou E provavelmente É isso Mas vamos ver Se ele tá de volta Pra essa decisão De Libertadores Era o que nos faltava Mano Vamos ver É isso mesmo Thiago Silva Tava fora Do elenco Machucou E tem o meio atacante O Paquetá Também Meu Deus Mudou o time Tudo Por isso Que a gente Tava perdendo Cara Tu tá maluco Rodalega Gente boa Mas assim Não dá E vamos colocar O Paquetá E também Esse é o time Agora 97 De novo Vamos Pra decisão Haja coração Bora ver 2x0 No Palmeiras Estamos no Mundial E vamos jogar Se o time Chegar Na final Batemos aí O Grêmio Na última rodada 3x0 Conquistamos Inacreditáveis 101 pontos 33 vitórias 2 empates 3 derrotas Caíram pra Série B Cuiabá Havaí Botafogo E o Vozão Seleção Da Série A Cavani Paquetá Bruno Guimarães Thiago Silva Artilharia Da Libertadores Que isso Em Bahia Caio Jorge 14 Cebolinha 7 Cavani 6 E Talisca Também 6 Nos passes Pra gol Melhor Bruno Guimarães Junto com Talisca No Brasileirão Artilharia Cavani 22 Cebolinha 18 Nas assistências Bruno Guimarães Disparadaço 21 E o Paquetá 13 Junto com Diego Ribas Do Flamengo O craque do campeonato Foi o Cavani E o Sene Mais uma vez O melhor técnico Bora então Pra não ficar tão apelativo A gente não montou um time Com jogadores Do futebol europeu Os europeus Ficaram de fora dessa Passamos aí Pelo Tigres 4x0 Vamos enfrentar O poderoso Bayern de Munique Na decisão Então agora Bora Gameplay Só vamos então Mano Aquela escalação Que a gente montou Pra pegar o poderoso Bayern de Munique É um time Muito inferior Em questão de overall Ao time europeu Mas bora lá Nível máximo 5 minutos apenas Bola tá rolando Vamos sair Vamos lá Aparece Talisca Ele domina O Caio Jorge Vai pedindo Mas tava impedido Agora não tá mais Linha de fundo É só rolar pra trás Alguém pra finalizar Bola toca Na marcação Do Bayern É esse canteio Vamos chamar Uma bola curta aqui Pra tirar os jogadores Deles da grande área Bola devolvida No Talisca Foi péssima Mas segue o time No ataque Aí o Emerson Dá pra carimbar Tentou a finta Carregou Eu quero é falta Fiote Eu quero é cobrança De falta Melhor cobrador Do time aí É o Anderson Talisca Ele vem pra bola Quem sabe na bola Parado O gol do Bahia Passa demais A curva Vai pra fora Aí o Jorge Veio buscar o jogo Pegou essa Tocou no Cavani Tá chegando ali Marcação Mas tá livre demais O Anderson Talisca Posição legal Do brasileiro Ele dispara Chegou Linha de fundo Pra trás Olha o gol Cavani Rede Mas não Tá valendo O juizão Marcou falta De ataque Aí do Caio Jorge Cara Aonde foi falta Meu irmão Aonde foi falta Roubaram O Bahia No Mundial de Clubes E vem o Bayern Aproveitando O último ataque Do primeiro tempo Lewandowski Thomas Miller O Bayern O Bayern desce Bola com o Leroy Sane Cruzamento Segundo Pau Comanda Trave Carimba Trave do Bahia Volta a bola Ainda com o Bayern Chegamos com o Felipe Augusto Na malandragem Pra marcar com o zagueiro E já armar o contra-ataque Thomas Miller Bateu de longe Neto Neto Toma cuidado Nessa bola E tem falta De ataque Bola muito fraca Pra ele Mas tá o Bahia De novo Bruno Henrique Esticou pro Arana O BH tá passando O Arana Viu Tocou Na boa Vamos no meio O passe pro Hulk Gira e bate Rolou no Talisca Perdeu A melhor chance Do Bahia Fora o gol Anulado Da arbitragem Prensou Travou Vem o Talisca Tentando Mas acaba o jogo 0x0 Bahia E Bayern Não faltou chances De ouro Pras duas equipes Pra iniciar agora A prorrogação Vamos sacar o Arana Vamos de Marcelo Experiência E muitos talentos Também E vamos ver lá no ataque O que a gente faz Cara Vamos meter Um ponto à direita E o Sully Saiu livre Bateu Neto E spawnou Salvou E essa bola Não saiu Tem contra-ataque Bahia Que jogo Mano Prorrogação Vai sair Faísca Já começou Nesse pique Bola lançada Pro Caio Jorge Ele domina Acaba Falta Nada acontece Bola sobrando Thomas Miller Neto De novo Pra salvar O Bahia Bahia reclamando Assim como foi No brasileiro Aqui da vida real Roubado Vem bola Na área Olha o perigo Ela atriz Catrave Não entra Uma hora Ele acha O alvo Vem Huck Na batida Caprichou O goleiro Defende Em dois tempos Vamos lá Para os pênaltis Olha os cobradores Cara Eles tem muito melhores Que o nosso time Mas vamos lá Vamos na raça Quem começa É o Bahia Torcida No estádio É claro A maioria Alemã O estádio É no futebol Europeu Então os caras Tem esse benefício Mas vamos lá Jogando com a nossa Pouca torcida Que está ali presente E a restante Que está assistindo Esse jogo Bruno Henrique Na bola Preparado Para bater De direita BH e o goleirão Vai Bruno Henrique Vai Bruno Henrique Preparou Não vem chute Forte No meio Do gol Era o nosso Pior cobrador Mano Eu arrisquei Bater no meio Para garantir Que ele não ia chutar Para fora É a vez agora Do Bahia Com o craque O cracaço 95 em pênaltis Lewandowski Goleirão Neto É pegador De pênaltis Ele solta Uma bomba No meio Do gol Segue tudo Empatado Segunda bola Agora do Bahia Anderson Talisca É o Talisca Ele vem na bola Olhou o goleirão Bateu Pegou Defendeu O goleiro Do Bahia Eles podem Ficar em vantagem Agora com o Chopo Moting Neto Para defender Vamos Neto Outra bola No meio do gol O Bahia Está abusando Dessa E está em vantagem Nossa bola Agora é com o Hulk Para soltar Aquela paulada Hulk Para soltar Aquela paulada Com raiva Na trave Não é possível Mano Não é possível Bola bateu Na trave E a vantagem É toda do Bahia Vai aí Com o Ginabre Terceira bola Neto no gol Ginabre Para bater Neto Defendeu O goleiro Do Bahia Para voltar O nosso time Em campo Para voltar Para o jogo Vamos aí Na quarta batida É a bola Para o meio Do gol Ah no meio Está dando Está dando bom Cara Caio Jorge Converte E se pegar A gente empata Vamos lá Neto Thomas Miller Versus Neto Defendeu E empatamos Um pênalti Que parecia Praticamente Já decidido Para o Bahia Vamos para a última bola Tem que fazer Tem que fazer Vai paquetar Vai paquetar Que isso Foi gol Foi gol Mano Ele defendeu Com a mão Dentro da rede Coloquem replay Aí mano Voltem o vídeo Se eu não coloquei replay Porque essa bola Foi dentro do gol O goleiro Defendeu lá Tocou na rede Roubado Até nos pênaltis E vem o Tolisso Neto Defende Também Segue tudo igual Inacreditável Arbitragem Roubando E a gente segue Firme Gol anulado Que foi legítimo Mas vamos lá Cara Bruno Guimarães Ele não é bom Batedor Goleiro Defende Pegou Mano Pegou O goleiro Alemão Vai aí O Kimmich Pode fechar O jogo Neto Na parada Vamos Neto Acabou O Bayern É campeão Mais méritos Todos Para o nosso time Time de guerreiro Assaltados Assim como foi No Brasileirão De 2021 O VAR Anulou O nosso gol Legítimo No primeiro tempo Teve um pênalti Que a gente poderia Ser campeão Que ao meu modo De ver Foi dentro do gol O goleiro Tocou lá na rede Inclusive com a mão Mas deixa quieto Tamo junto Mais um investindo Comentem sugestões De próximos E até a próxima Tuma 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 Tuma